O meu encontro foi feito na base de uma orientação de direção superior do partido. Eu decidi para não vir ao Iago Presidente, para não apresentar agradecimento de forma de conduzir esse processo para que a lei só se combina e a gente não merece dar agradecimento. Enquanto partido político, nós aproveitamos para felicitar, de forma que contribui para a lei só realizada, para completar o ciclo de estabilização e democratização do país. Portanto, o PND é um partido liberal e um partido que sempre contribui para a democracia firmamentária. E a hora que um concedente passa no capo de sal, passa despercebido, não tem a ver com a mãe, enquanto primeiro magistrado de nação, não deveria bem felicitar. O PND está determinado no sentido de contribuir realmente o país estabilizado. O PND é para continuar a reorganizar esse partido internamente, porque luta e tem que continuar, nós no objetivo e para contribuir para que nem ele só vai variando. E aquilo eu tenho que fazer necessariamente com uma contribuição, com uma participação na vida política do país. Portanto, nós continuamos com o trabalho, vida e luta, esse é que a fim. Portanto, nós propor a partir de luta para próximos embates eleitorais, para partidos que estão mais fortes, mais organizados, para poder representar devidamente os não militantes ou simpatizantes. Na círculo XV, o que é que ocorre mal é que realmente, e repara, e recensão cerca de 8.500 eleitores. Mas no fundo, quase metade de eleitores aqui exerce sede de direitos. Há uma manga de fatores que contribui para tal, porque só na Boê não poderia ter mandato. Mas, dada a situação, e também aliás, devido para conseguir atingir bons resultados, e há sucesso que não não vim de ouvir internamente ir para a América. O que é que mais acabou? O que é que mais houve? Nível de abstenção, nível de abstenção, e muito elevado. Porque, mas não, na 8.500 recenseados, menos de metade acabaram. Fazer 3.000 e tal só, que votam na Boê. Se pelo menos 4.000 votam, depende desse, uma partida que ganha na Boê. Então, a nossa ganha. Então, a nossa não se apromem, porque se vem, madem, põe as pés e assim. O senhor presidente? A nossa não continua fazendo o trabalho, porque o PND sempre está muito bem aparentado aqui em zonas. E não continua trabalhando no sentido de melhorar o funcionamento das estruturas nas zonas. Não, e caso só que zona que base dependa. Porque o senhor Bastion, vou lembrar primeiro deputado que não é isso. E foi na Círculo XVII. Pirada. A primeira vez o primeiro deputado. E na GABA o MBAs não vai muito longe. Não faz um bom trabalho na GABA. Se vai, eu vejo resultado, estou ali a PND, está bem posicionado na GABAs. E cabe apelo de agradecimento ao presidente Vecilichão. Como? Apelo? Apelo não me aproveitar essa oportunidade para não agradecer tudo a população. Agradecer não, militantes e simpatizantes. Para falar de nós, muito obrigado. Tanto para aqueles que votam, não é não, aqueles que votam. Política e assim. E nós não continuamos pedindo sempre para é apostar no partido que é. E um partido que firmar para resolver o problema de uma população. Obrigado.